Máquinas tecnologicamente mais avançadas construídas até hoje, criadas para proteger os céus, lançar armas com precisão cada vez maior e iludir o inimigo. O deserto do Novo México é o lar das máquinas mais incríveis da Terra, os aviões stealth, invisíveis aos radares. O primeiro avião stealth foi o F-117. Ele consegue entrar no espaço aéreo inimigo e atingir alvos de alta prioridade, como os sistemas de comunicações e aeroportos. Os ângulos da fuselagem desviam os feixes e a tinta absorve as ondas de radar. O calor dos jatos fica escondido do solo. A base Holloman da Força Aérea é o lar do F-117 Nighthawk. A tecnologia stealth do F-117 é uma combinação de três aspectos, forma, materiais e tática. A função dessa tecnologia é permitir a evasão dos radares inimigos e das armas que usam radar. A superfície angulosa característica do F-117 é o que quase todos nós associamos à tecnologia stealth. E são esses ângulos que desviam os feixes e confundem os radares inimigos. A aeronave é construída com materiais secretos que ajudam a torná-la invisível. Em vez de refletir, eles absorvem as ondas de radar. A combinação da tecnologia stealth e das armas inteligentes permite que o piloto leve a a aeronave até o alvo sem ser detectado. Cumpra suas ordens, destrua o alvo e volte para casa, acreditando que ele pode fazer isso sem ser detectado e sem ser alvejado pela artilharia antiaérea. E como nós vimos na Guerra do Golfo, conseguimos derrotar todos os alvos que atacamos sem que os aviões sofressem um arranhão sequer. Os F-117 são pilotados por um grupo de elite. Eles operam sistemas de computador que estão entre os mais avançados do mundo. Quando eu vi o avião pela primeira vez, eu pensei o que todo mundo pensa, essa coisa voa mesmo. O F-117 foi projetado para desviar os feixes de radar e absorver as ondas que não forem desviadas. O sistema de jato também foi desenhado para reduzir a identificação infravermelha pelo calor. O jato de cada um dos motores se espalha atrás da aeronave e é desviado aqui para cima. Esse avião também é diferente porque ele tem elevons. E eles controlam ambos, o passo e o tono da aeronave. É o computador que decide o quanto de cada um o piloto vai dispor. Para evitar os radares inimigos mais perigosos nas instalações de mísseis, cada plano de voo é criado por computadores altamente sofisticados. Os dados são colocados nos computadores de bordo que podem pilotar a aeronave sozinhos do começo ao fim da missão. Minha primeira missão na Guerra do Golfo foi atacar dois centros de controle de defesa aérea no oeste do Iraque para que as forças de coalizão adquirissem rapidamente a superioridade aérea. A maioria dos pilotos tinha confiança no desempenho da aeronave em que ela poderia executar a missão. Mas sempre há uma certa desconfiança. Ninguém tem certeza antes de experimentar. Cada F-117 transporta duas bombas guiadas por laser com um sistema de mira orientada e que fornece ao piloto imagens em vídeo mesmo à noite. Em toda a história das armas de guerra, o F-117 é a aeronave de maior precisão para os chamados ataques cirúrgicos. O F-117 é furtivo, mas carrega pouco armamento. Esse avião Stealth é três vezes maior. Ele é uma máquina notável que coloca o presente em contato com o futuro. O F-127 é o bombardeiro mais avançado do mundo. E é também o mais caro. Cada um custa 2 bilhões de dólares. O F-117 é um custo 3 bilhões de dólares. 80% do B-2 são feitos de materiais compostos e a aeronave inteira é uma asa voadora. Os motores ficam escondidos na fuselagem para que o calor dos jatos auxiliares não seja detectado pelos mísseis termo-guiados. Ele é extremamente furtivo e capaz de penetrar no espaço aéreo inimigo para lançar armas nucleares. A velocidade do B-2 é de apenas 765 quilômetros por hora, mas ele não precisa voar mais depressa. Ninguém consegue detectá-lo. Mas a tecnologia Stealth não serve apenas para os bombardeiros. Ela foi usada também em caças da linha de frente. O F-22 é o avião de caça Stealth que a Força Aérea Norte-Americana está usando para dominar os céus. O Raptor F-22 poderá voar a velocidades e realizar manobras muito além das possibilidades dos aviões de caça atuais. O segredo do sucesso do F-22 está nos seus materiais compostos avançados. Eles absorvem as ondas de radar e geram uma identificação semelhante à de um pássaro pequeno. Mesmo que ele não pareça radicalmente diferente de todos os outros aviões que já foram construídos, as diferenças são muitas. Os motores, a estrutura, são todos ajustados para o voo supersônico e ele é o avião mais maneável que já voou a essa velocidade. Ainda na fase final de desenvolvimento, ele tem computadores de bordo com capacidade para tomar 350 milhões de decisões por segundo. Os estabilizadores da cauda enflecham-se por trás dos motores para ocultar os jatos de mísseis termo-guiados. Para preservar o perfil regular, suas próprias armas ficam ocultas em compartimentos de bombas internos. Até a tampa do tanque de combustível fica por baixo da fuselagem lisa. Os detalhes da cabine são altamente confidenciais, mas ela é totalmente digital. Monitores com seis cores garantem ao piloto visão panorâmica, tanto de dia quanto de noite. Ele dispõe também de um monitor no capacete e em breve terá imagens tridimensionais e controle de voz. O F-22 é um verdadeiro avião stealth. Ele é invisível para o inimigo e voa a quase 2.600 km por hora. A maioria dos caças consegue voar mais rápido do que o som apenas durante alguns minutos. Mas o F-22 pode realizar a missão inteira em velocidade supersônica. Ele é a aeronave mais maneável do mundo, incorporando o que há de mais recente em engenharia de empuxo vetorial que permite atacar de qualquer ângulo. Os motores a jato funcionam com os gases escape. Se eles forem redirecionados com bocais ajustáveis, a cauda do avião pode se mover muito mais depressa. Com o empuxo vetoreado, um caça muda de direção com muito mais rapidez. O F-22 será o caça de linha de frente da Força Aérea Norte-Americana durante muitos anos. Os superaviões da Força Aérea dos Estados Unidos foram projetados para atingir o alvo sem que ninguém no solo perceba sua presença. Mas há outro requisito específico para que um avião possa dar apoio aéreo às tropas de terra e operar na linha de frente longe das pistas de decolagem. O único avião que faz isso é o Harrier Jump Jet. O piloto de Harrier mais experiente do mundo é o veterano dos fuzileiros navais norte-americanos, Jack Jackson. O momento de pilotar um Harrier é sempre uma emoção, mesmo que eu já tenha feito isso muitas e muitas vezes. E é uma sensação maravilhosa, maravilhosa, que me deu muito prazer durante todos esses anos. Você inclina e rola para o lado. Você levanta as saídas do motor. Jackson tem mais de 5 mil horas de voo em Harriers, mais do que o dobro do que qualquer outro piloto. Quando ele aprendeu a pilotar a aeronave em 1971, o treinamento não era nada ortodoxo. Naquela época não havia aviões de dois lugares, nem simuladores. O instrutor ficava em terra numa picape e eu não me esqueço da minha primeira decolagem. Quando decolei, eu disse, meu Deus, se o senhor pousar isso aqui, eu acho que aguento o próximo. E a instrução era a seguinte, se ouvisse a voz do instrutor no rádio pedindo para você jogar a carteira, era porque você ia bater. Atualmente, Jack Jackson é piloto de provas da Boeing, responsável pelos testes de todos os novos Harriers AV-8B. Esse é o AV-8B, o segundo Harrier já construído e nós usamos para demonstrações técnicas aqui na Boeing. Olhando pela sucção, você vê o motor enorme, um verdadeiro puro-sangue. Esse avião tem um motor muito parecido com os dos aviões de voo convencional. Aqui você tem as entradas auxiliares de ar, como são chamadas. Esse ar extra é usado para pairar e ele é necessário porque o avião não está inclinado para a frente recebendo ar pela tomada. Com certeza você quer saber sobre os bocais. Na cabine você viu uma alavanquinha do tamanho do meu dedo, uma alavanca preta que você puxa. Quando você puxa para trás, os bocais descem. Esse aqui e esse e mais dois iguais do outro lado. E é assim que ele paira, porque quando o jato vai nessa direção, ele vai assim. É como quando você usa o secador de cabelos. Se você coloca assim, o cabelo vai para cá. Assim o cabelo vai para lá. É bem simples. Eu gosto muito mais desse avião do que de qualquer outro que eu já pilotei. E eu já pilotei muitos. Mas gosto dele porque é diferente. É como um carro esporte em que tudo se encaixa ao seu redor. Ele é manobrável e tem muitos recursos. Ele faz várias coisas convencionais e ainda pousa no seu quintal. Por isso, eu gosto dele. Na decolagem, os bocais direcionam o jato para baixo. Quando a aeronave sobe, Jackson gira os bocais para voar na horizontal. As áreas vermelhas dessa termoimagem mostram o calor abrasador dos gases. Onze toneladas de impulso erguem as nove toneladas do Harrier numa reta vertical. Para descer o avião, Jackson aproxima-se da área de pouso como um jato convencional. E então gira os bocais apontando-os diretamente para o chão. Preparando para a descida. Quando o Harrier está pairando, as asas não dão sustentação. Todo o peso da aeronave se apoia nos jatos dos quatro bocais. Na termoimagem, os jatos aparecem como pontos de calor nas pontas das asas, no nariz, na cauda. Quando ele paira, o motor funciona com força total. A injeção de água evita o perigo do superaquecimento. Como leva apenas 570 litros de água a bordo, o Harrier pode pairar no mar durante 90 segundos. A maior frota de Harrier é a dos fuzileiros navais norte-americanos. Eles estão sempre prontos para desembarcar milhares de soldados em qualquer lugar do mundo. Artilheiros da equipe de desembarque, apanhem a munição e prossigam para seus postos. Guarnecer todos os postos de artilharia de 25 milímetros e calibre 15... Essa força de ataque de três navios é liderada pelo USS Saipan. Ele tem um arsenal impressionante que inclui seis Harriers. Os fuzileiros estão prontos para um exercício de ataque anfíbio 640 quilômetros ao largo do litoral da Flórida. Os pilotos dos Harriers vão dar suporte aéreo a curta distância das tropas. Ficamos no convés de prontidão, esperando a chamada para decolar se eles precisarem. E com seis aviões a bordo, praticamente poderemos ter sempre dois no ar. E assim damos um suporte aéreo de curta distância quase que contínuo para os fuzileiros que estão desembarcando. Artilheiros da equipe de desembarque, apanhem a munição e prossigam para seus postos. Guarnecer todos os postos de artilharia de 25 milímetros e calibre 15... E quando termina, estamos prontos. É só anotar o nível do combustível. E tem outra alternativa. Para chegar o mais perto possível da costa, o USS Saipan tem um quarto do tamanho dos grandes porta-aviões. O convés de voo tem apenas 67 metros de comprimento e só existe um avião capaz de decolar dali. O Harrier. O Harrier. O Harrier. O que é o Carrier? Embora o Carrier possa decolar na vertical, ele precisa de uma pequena extensão de pista quando está totalmente armado e abastecido. Alguns minutos depois, os lanchões de desembarque anfíbio são lançados pela popa. Neles, segue a primeira leva de fuzileiros para estabelecer a cabeça de praia. Os Carriers entram para exterminar as principais posições inimigas e abrir caminho para as tropas. Os atos de decolagem vertical são extremamente robustos. Eles pousam em quase qualquer lugar. A vantagem é que podemos agir na frente, pousar em estradas e usar qualquer tipo de combustível. Se houver alguém para colocar as bombas no avião, nós decolamos novamente e voltamos à luta em questão de minutos e não de meia hora. Ao final de cada missão, eles enfrentam o desafio de pousar no porta-aviões. O único local de pouso é uma pista que está em constante movimento. Depois que você para pairando, os dutos de controle no nariz, nas pontas das asas e na cauda do avião funcionam como estabilizadores, enquanto que os quatro bocais principais fornecem o impulso. Desde que o Harrier surgiu há mais de 30 anos, nenhum outro avião igualou seu desempenho em termos de voo vertical. Mas o Harrier ainda tem uma grande desvantagem. Ele não voa a velocidades supersônicas. O caça de ataque conjunto será supersônico. A primeira será um caça-bombardeiro de pouso e decolagem convencionais. A segunda será projetada para pousar de forma convencional em porta-aviões. E finalmente, a terceira versão será a primeira aeronave de pouso e decolagem vertical a ultrapassar a velocidade do som. Das três, a versão mais difícil de projetar foi a do avião de pouso e decolagem vertical, que vai substituir o Harrier. O avião de pouso e decolagem vertical foi um enorme desafio tecnológico. Não é à toa que só existe o Harrier. Quase todos os outros que tentaram a mesma coisa falharam. E seu substituto vai precisar de um motor ainda mais potente. É uma geração de aviões maiores e mais pesados do que os da geração atual de Harriers. O principal motivo é a quantidade maior de equipamentos que permitem que ele desempenhe emissões mais versáteis. O sistema de propulsão, portanto, teve que ser maior para poder erguer verticalmente um avião mais pesado. Os protótipos dos caças de ataque conjunto, tanto da Lockheed Martin quanto da Boeing, conseguiram pairar com sucesso. Um deles será escolhido para substituir o Harrier, o F-16 e o F-18, no maior contrato de venda de aviões militares de todos os tempos. As forças armadas dos Estados Unidos precisam de apoio aéreo o mais próximo possível do solo. Esse helicóptero opera a uma altitude muito menor do que qualquer avião. Esse é o Apache. Sua velocidade máxima é de 338 km por hora. Seu alcance é de 1.300 km e ele tem o potencial de ataque de 20 tanques. Esse é o helicóptero Apache AH-64A do Exército Norte-Americano, que atualmente é o melhor helicóptero de ataque do mundo. O desenho é convencional, com a fuselagem alongada e estreita, piloto e copiloto um atrás do outro, asas com compartimento de carga e algum tipo de metralhadora ou canhão automático embaixo do nariz da aeronave. O Apache é equipado com algumas das armas mais letais já inventadas. Seu único propósito é busca e destruição. O míssel Hellfire é capaz de destruir qualquer alvo blindado conhecido num alcance de 8 km. Ele é apontado, guiado por laser. O artilheiro coloca um ponto de laser no alvo e o buscador do míssel vê esse ponto. E onde o ponto estiver no momento em que o míssel é lançado é onde o míssel vai. Mal tempo e escuridão não são obstáculos. O Apache tem um sistema avançado de visão diurna e noturna para qualquer tempo. O capacete do piloto é equipado com um monóculo monitor que passa para o seu olho direito, imagens infravermelhas captadas pelos sensores no nariz do helicóptero. O copiloto artilheiro no banco da frente consegue localizar alvos à noite usando o lado infravermelho. E durante o dia, a TV de urna 127 com visão ampliada, que permite ver a uma longa distância através do campo de batalha, encontrar o alvo, acionar e destruir. Na cabine, um conjunto de feixes de laser invisíveis detectam os menores movimentos da cabeça do piloto e os sensores externos imediatamente se ajustam. Os alunos de pilotagem treinam durante o dia com a cabine de trás escurecida para forçá-los a usar o sistema de visão noturna. Certo, parece que eles estão tentando virar parados. Vá devagar, não mexa nos controles de voo. Mantenha o olho na linha do horizonte e no símbolo, no meio, enquanto você vira a cabeça. Isso assim. Não se esqueça de que o segredo é o eixo. O piloto tem que manter o olho esquerdo nos instrumentos da cabine e o olho direito na imagem infravermelha. Concentre-se em não mexer o braço. Foi só isso que você fez, quando você virar a cabeça. No momento, o meu problema é ver o que acontece lá fora e interpretar toda a informação que entra por esse olho, a imagem e os símbolos para fazer movimentos controlados com base no que eu estou recebendo por esse olho. Nas próximas 12 semanas, os novos pilotos vão aprender a tomar a força bruta e as habilidades do Apache. É uma aeronave fantástica, de muito poder e capacidade de manobra. Imagine a montanha-russa mais veloz em que você jandou e multiplique por dois ou três. Essa é a sensação de pilotar essa máquina pela primeira vez. Graças à sua capacidade exclusiva de decolar e pousar quase que em qualquer lugar, de transportar soldados e armamentos rapidamente ao local exato onde eles são necessários, o helicóptero tem um lugar especial na história da guerra. Nos campos de batalha de hoje, a tecnologia domina as armas de guerra e não ser detectado é a prioridade número um. Hoje, para sobreviver no campo de batalha, você tem que se manter fora do alcance do radar. E para isso, você tem que voar perto do solo, aproximar-se e contornar os obstáculos. Nós voamos alisando o pelo da Terra, por assim dizer, procurando chegar o mais perto possível do chão. Às vezes, em áreas abertas, a velocidade chega a 260 km por hora, a 1,5 m do chão. Voando assim perto do solo, os helicópteros conseguem se aproximar furtivamente do inimigo. Há uma altitude tão baixa, não há margem para erro. Mas os helicópteros de ataque são apenas uma parte do arsenal. O Kyoa Warrior é a cavalaria dos tempos modernos. Ele é veloz, maneável e lotado de equipamentos eletrônicos de reconhecimento de última geração. Ele foi projetado com um sistema de visão exclusivo instalado no mastro. Esse helicóptero são os olhos e os ouvidos do exército. Esse é o mastro de visão. Nós chamamos de ET porque ele parece um pouco um rosto. Aqui fica a câmera de televisão e aqui a infravermelha. Ele gira 190 graus para a direita e para a esquerda. Com a potência e a precisão desse sistema de visão, o Kyoa rastreia furtivamente o inimigo a longa distância. Ele consegue detectar e isolar alvos que estão a até 8 km de distância. No reconhecimento, normalmente fazemos longos voos próximos do solo em baixa velocidade e ficamos muito, muito tempo pairando ocultos. E isso nós podemos fazer de forma a nos manter escondidos pairando atrás das árvores de uma crista expondo acima do nível do solo apenas o visor no mastro. Dali podemos passar bastante tempo observando o inimigo em detalhe para, a partir daí, entrar em ação. É um verdadeiro jogo de esconde-esconde. Quando os Kyoas localizam o alvo e informam sua posição, os pesos pesados entram em ação. Os apaches assumem suas posições como caçadores rondando uma presa em calta. A primeira arma que eles usam é o elemento surpresa. Quando é dado o sinal, os helicópteros deixam o esconderijo e, em uníssono, letal liberam seu impressionante poder de fogo. Em questão de segundos, um Apache plenamente armado consegue destruir até 16 tanques, a 8 km de distância. O Apache é a mais formidável das armas no campo de batalha e tem a eficácia de 20 tanques. Mas seu sucessor, o Comanche, vai unir um devastador poder de fogo com a tecnologia Stealth. Essa é a forma do futuro. A carcaça feita de materiais compostos é quase que totalmente não reflexiva às ondas de radar, de luz branca e de luz infravermelha. Apesar do tamanho, o que o radar registra é o equivalente a uma ave de grande porte. Tudo é embutido, inclusive as armas retráteis. O Comanche ainda está em fase de teste. Um helicóptero militar totalmente novo como este leva décadas para ser desenvolvido. Mas seu potencial é enorme e ele já tem seu próprio esquadrão de pilotos treinando em simuladores para explorar as habilidades exclusivas. Nos jogos de guerra virtuais, o Comanche consegue chegar três vezes mais perto do alvo sem ser detectado do que qualquer outro helicóptero. Antes que qualquer força de choque trave combate com o inimigo, o comandante do campo de batalha tem que saber onde o inimigo está. A Força Aérea Norte-Americana vai a alturas extraordinárias para descobrir o que acontece por trás das linhas inimigas. Esses pilotos de U-2 estão prestes a chegar ao limite do espaço. Estaremos acima da linha de Armstrong, que é onde a pressão externa é tão baixa que o sangue, os gases no sangue, sairiam de suspensão e meu sangue praticamente ferveria. Estes pilotos de U-2 estão prestes a embarcar numa extenuante junta. jornada de 10 horas. Eles estão conectados a um aparato de respiração artificial e a um tubo urinário e vão ter que suportar câimbras, fome e fadiga. Seu companheiro nessa missão é o U-2. No final da década de 50, ele foi construído para voar 4.600 metros acima de qualquer avião ou míssil soviético. E para operar a uma tal altitude, ele tem que ser muito leve. Cada quilo a mais diminui em meio metro a altitude máxima. A fuselagem de alumínio é da espessura de uma folha de papel. As asas gigantescas são essenciais para as grandes altitudes onde o ar é rarefeito e proporciona pouca sustentação. As asas enormes têm duas rodinhas que são descartadas depois da decolagem. Houve um episódio em que 57 caças russos não conseguiram interceptar um único U-2. E muitos ainda o consideram o maior golpe de espionagem de todos os tempos. Fotografando a mais de 27 mil metros de altitude, ele descobriu mísseis em Cuba, aviões na Sibéria, tanques iraquianos no Kuwait e, mais recentemente, sepulturas coletivas na Bósnia. A aeronave espião U-2 tem que voar no limite do espaço para não ser detectada e para que seus pilotos estejam a salvo das armas inimigas. As missões de 10 horas são exaustivas para o piloto. Até para aterrissar esse avião singular, são necessárias perícia e concentração extraordinárias. 3,5, 2. A próxima geração será de aviões espiões sem piloto que voam a velocidades e altitudes relativamente baixas. Mas são máquinas inteligentes de alto desempenho e já entraram em ação. Conheça o Predator. Indian Springs, em Nevada, é a base do 11º Esquadrão de Reconhecimento e de uma máquina que já entrou em ação nas batalhas da Bósnia, acompanhando os movimentos em terra e ajudando a garantir um cessar-fogo. Aí! Este é o nosso painel de força em terra e é com ele que nós movimentamos o veículo aéreo não tripulado. Pronto! Freio direito em ordem. Quando o veículo aéreo está em voo, usamos esta antena de banda C. É uma antena direcional. Pronto para o ângulo de ataque. Além do limite de 225 quilômetros, usamos esta antena aqui, que é chamada antena KU. Pronto para a igreja do nariz. Subindo. Descendo. O piloto vê o que o avião faz por esta câmera aqui. Esta outra tampa embaixo protege a câmera de radar com abertura artificial. E ela permite o reconhecimento mesmo num dia nublado. Pronto para a cauta. Subindo. Descendo. Esta é a esfera Versatron. Ela é o equipamento principal. É a alma da missão. Esta esfera gira 360 graus. E esta câmera aqui, ela é infravermelha. E esta câmera pode fotografar à noite também. Esta é a câmera de observação. Ela capta imagens muito próximas e tem um zoom de 900 milímetros. Esta última câmera aqui é a câmera de TV. Ela transmite imagens de vídeo em tempo real com zoom de 15 a 180 milímetros. Jeremy, cheque a movimentação do nariz, por favor. Depois de inspecionada e abastecida, a aeronave é pilotada por homens como o Major Duke Bender. Com o Predator, podemos voar a cerca de 800 quilômetros por hora com uma capacidade de 20 horas por estação. Não podemos colocar vários aviões não tripulados no ar para cobrir uma determinada área durante 24 horas. A GSC é a estação de controle em terra. Você vai ver duas estações idênticas na frente. Uma é para o piloto, a outra é para o operador do equipamento. O Predator está rapidamente se transformando no equipamento de observação das forças de ataque norte-americanas aéreas e terrestres. Ok, vamos prosseguir. Podemos disseminar a informação para os soldados no campo de batalha em tempo real. Ele pode ver exatamente o que está acontecendo à sua volta e os comandantes podem tomar decisões baseadas em informações em tempo real. Os sensores podem ser direcionados para uma determinada área para melhor direcionar as forças. Ele pode direcionar as forças de terra. Com ele fica mais difícil para o inimigo se esconder. Ele pode monitorar os ataques e ajudar a posicionar tropas e aviões de guerra estando milhares de metros acima da zona de batalha. Com o Predator existe sempre o elemento surpresa total. Os veículos aéreos não tripulados de hoje têm implicações enormes no futuro das armas de guerra. E este é apenas o começo. O futuro dos aviões não tripulados encontra limites apenas na imaginação e na tecnologia. Podemos transmitir imagens em tempo real para as cabines de aeronaves em missão de choque ou posicionar armas. Quem sabe tudo o que o dinheiro, a tecnologia e a imaginação nos permitirem. Até hoje os aviões não tripulados só foram usados em missões de vigilância. Mas no futuro eles poderão até lançar armas e substituir os bombardeiros tripulados como o F-117 e o B-2. Imagine que daqui a alguns anos um alto inimigo tenha que ser neutralizado. Nessa missão, dois F-117 servem apenas de escolta. Tudo o que você vai ver agora foi inspirado em sistemas que já existem. Você está a 14 mil metros de altitude e prestes a testemunhar como uma máquina inteligente pode aplicar de forma autônoma um golpe decisivo num ponto qualquer do planeta. Esse é o Dark Star, uma aeronave stealth não tripulada. Ela leva a bordo quatro pequenos mísseis autônomos de baixa altitude. Longe da zona de perigo, um único míssel é programado para essa missão específica. No terreno, à sua frente, o míssel procura uma imagem que combine com a que está armazenada na sua memória. Ele conhece a posição exata e a aparência do alvo e não vai errar. O tanque é pego totalmente de surpresa. Precisão milimétrica significa o máximo de destruição de alvos específicos com um mínimo de baixas. Esses alvos militares foram aniquilados de uma distância segura de mais de três quilômetros. A combinação de aviões stealth como o bombardeiro B-2, o revolucionário Raptor F-22 e o F-117 Nighthawk, todos carregando armas inteligentes, revolucionou o poderio aéreo. Versão brasileira DPN Santos Regresso топou Na Sol